Acesse no Youtube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso! Expl Acesse no Youtube, canal Batidão 거 Acesse no Youtube, no Youtube Provao no beat, só rachada, penso não, tonelada Vai ser botado de louca, aceita, caralho, aí Esse é o novo aquecimento, vou mandar pra danadinha Mostra que tu é piranha, mostra que é safadinha Balança, balança, poda, inventa tua dancinha Eu viajei nessa rab, então se joga, pilandinha Desce, desce, mostra que tu é piranha Desce, mostra que tu é piranha Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Desce, centa, 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 centa Abraão, baão, baão, baão Caso ela é uma santa na rua, ela é puti Provao no beat, só rachada Penso não, tonelada Fazer bocado que nunca, aceita Caraca, aí